Noite fria Noite fria, e onde está você pra me esquentar? Cama vazia, te procuro de um lado pro outro e você não está Perdi meu grande amor, sua solidão ficou pra preencher o seu lugar Maguei o coração, entrei na contramão, infrige a lei do amor Condenado fui por essa paixão E aí, tô bebendo, sofrendo, chorando, implorando pra sair dessa prisão que eu me meti E aí, tô bebendo, sofrendo, chorando, implorando pra sair dessa prisão que eu me meti E aí, tô bebendo, sofrendo, chorando, implorando pra sair dessa prisão que eu me meti E aí, tô bebendo, sofrendo, chorando, implorando pra sair dessa prisão que eu me meti Noite fria, e onde está você pra me esquentar? Cama vazia, te procuro de um lado pro outro e você não está Perdi meu grande amor, só a solidão ficou Pra preencher o seu lugar Magoei o coração, entrei na contramão Enfrigia a lei do amor, condenado fui por essa paixão E aí, tô bebendo, sofrendo, chorando, implorando Pra sair dessa prisão que eu me meti E aí, tô bebendo, sofrendo, chorando, implorando Pra sair dessa prisão que eu me meti E aí, tô bebendo, sofrendo, chorando, implorando Pra sair dessa prisão que eu me meti E aí, tô bebendo, sofrendo, chorando, implorando Pra sair dessa prisão que eu me meti E aí, tô bebendo, chorando, implorando E aí, tô bebendo, chorando, accidental E aí, tô bebendo, chorando,ciendo